Água Brava, a gente vai vender 20 mil reais de água em três semanas. Meu nome é Vinícius, eu tô aqui com o Henrique. Opa, eu sou sócio do Vini nesse projeto da Água Brava. Então, a gente pretende vender água na praia realmente durante três semanas. Nesse vídeo a gente vai mostrar o nosso plan de negócios. Então a gente vai falar de como a gente vai vender, quais ser as nossas metas, os objetivos de verdade em dinheiro mesmo, que são os 20 mil reais, mas a gente vai mostrar detalhadamente os nossos objetivos com o canal também, que vai ter uma série no canal, que é o 20 mil em três semanas. Então, meu, fica até o final pra você não perder nada. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo, porque, meu, esse vídeo tem que ser o vídeo mais visto do canal até hoje, pra todo mundo acompanhar essa série, que vai ser o projeto mais insano da minha vida. Eu acredito que o Henrique também, porque vai ser bem difícil também. Por que estamos fazendo isso? Então, principalmente porque a gente é ambicioso, a gente quer um desafio, cara. A gente quer realmente desvendar outras coisas, aprender coisas novas, sair da zona de conforto pra evoluir mesmo. Porque eu acredito que é só assim que a gente consegue realmente evoluir, é nas dificuldades. E por minha parte, na verdade com o canal, que eu vou fazer a série aqui no canal, é mostrar pros jovens que realmente eles precisam fazer as coisas, cara. Precisam sair da sua zona de conforto, precisam buscar ganhar dinheiro vendendo água, ganhar dinheiro vendendo planilha na internet, seja o que for, velho. Dá pra ganhar dinheiro com muita coisa. E eu quero mostrar isso no canal, vendendo água, que é um dos negócios mais simples, mas também muito difícil de fazer. E esse vai ser o objetivo. Sim, e assim, eu tô muito feliz de ajudar o Vi nessa missão dele, de passar um conhecimento pros jovens, porque é muito importante você buscar os desafios, né? Querer algo a mais. Eu sempre concordei nisso com o Vi, eu acho que nesse sentido a gente é muito similar mesmo. E também pra ganhar um dinheiro, porque assim, eu e o Vi, a gente tá já com 17 anos, então já já a gente tem 18, a gente é maior de idade, então eu quero ter já uma independência financeira, sabe? Olhar pra trás e ver, nossa, eu realmente conquistei algo, eu tenho algo pra dizer que realmente foi mérito meu. Então eu acho que isso é muito importante, chega uma hora da vida aí que você começa a dar esse espaço que são, assim, realmente essenciais pro sucesso. E fora a experiência, cara, porque você pode falar, meu, eu vendi água na praia, saca? E a maioria não fez isso, na verdade. Poucos fizeram isso. Jovem assim, porque a gente não precisa vender água na praia, só que a gente quer fazer pelo desafio, pela vontade de ganhar dinheiro, pela vontade de aprender a vender, passar vergonha, porque, meu, vai ser difícil, vai ser diferente, vai ser engraçado. É muito diferente, sabe? É um negócio, assim, eu diria que até, sei lá, inovador, não sei, né? Eu acho que é inovador. É, pra jovens, e também o jeito que a gente quer fazer, porque a gente tem alguns diferenciais que a gente vai falar mais aqui, eu acho que poucos fizeram, e vamos ver se vai dar certo também, a gente não sabe, saca? É difícil empreender, realmente, você não tem o... Você não sabe se vai dar certo ou não, saca? É meio complicado. É um risco, mas é algo, assim, que com certeza vai valer a pena. Vai, vai ter. Mesmo se a gente não ganhar dinheiro, a experiência que a gente ganhou também vai ser algo muito bom hoje. Menor. Falando aqui de como vai ser, então, realmente, mais pra rotina. A gente vai começar dia 29, eu chego lá dia 28, a gente começa a vender dia 29, que é um domingo, 29 de novembro. E a gente para de vender dia 20 de dezembro, que é outro domingo, então são três semanas, de domingo ao domingo. Então vai começar, a série vai começar, a série no canal vai começar dia 30, porque ela demora um dia pra sair. Então eu vou gravar dia 29, vou sair dia 30, mas isso eu vou falar mais em breve. O local vai ser na Praia Brava, aqui em Florianópolis, famoso ali pra Ilha da Magia. Eu moro aqui, o Vinícius veio aqui já na minha casa, então é muito cômodo pra gente, a gente tá do lado da praia já, então vai ser bem prático nesse sentido. E pela rotina, a gente vai sair umas oito da manhã e voltar às cinco da tarde com a pausa pro almoço. Então é mais ou menos como se fosse um turno da vida real mesmo. Então isso mostra como vai ser realista e fazer 20 mil em três semanas não é algo, assim, de outro mundo. É, e do local a gente tem essa facilidade, de certa forma, porque a gente vai estar bem perto da praia, então a gente já tem um confortinho a mais do que alguém que tem que pegar um puta do transporte longe pra crescer pra chegar, pra vender a praia. A gente tem essa vantagem. E também tem a parte da documentação, que vai ser a série no canal, de 20 mil reais em três semanas. Então, meu, já se inscreve aí se você não tá inscrito, pra você não perder isso. Mas vai ser tudo documentado no canal, então vai ter vídeo todos os dias. Vão ser mais de 20, acho que vão ser 23 vídeos, cara, em um mês. Porque tem ainda um vídeo extra que a gente vai fazer, que eu vou falar mais pra frente. Com esse vão ser 24, né, com esse vídeo aqui. É verdade, verdade, 24 vídeos. Bem, os nossos diferenciais, então a gente se preocupa também com 100% com nossos clientes e a gente busca o melhor, então a gente vai tentar agradar bastante os clientes pra gente também conseguir vender mais, entende? Como você vê aí, a gente vai usar sempre máscara e luvas. Então, assim, vai ser completamente higiênico e seguro, né, pros clientes. Então, assim, com isso a gente vai ser profissional mesmo. Vamos cuidar nesse sentido, porque tem que cuidar, né? É assim que funciona. Eu acho que a gente... Isso já é um diferencial nosso, eu acho. Porque a maioria dos vendedores não usam máscara e nem luva. Mas a gente vai estar lá 100% com isso aí. É, então, e também a gente vai usar... Pra nossa segurança, a gente vai usar também uma fita pras costas, pra gente não ficar com as costas torcas. Porque a gente usa também o isopor, que é muito pesado. E a gente não quer também ter problema de saúde numa dessas, né? E além disso também, a gente vai usar todas as roupas com aquela proteção UV, protetor solar, boné, chá-lo-léu naqueles que tampam o negócio, o óculos escuro, vai estar protegido também. E também eu acho que dá um ar de limpeza, um ar de... Sim, um negócio aí. Colocar a lupa, o cara tá todo arrumado, tá... Entendeu? É, acho melhor e até a gente consegue... É uma coisa séria, né? É uma coisa mais séria, né? Dá pra ver que o cara tá fazendo uma coisa séria. Então, por isso que eu acho que é um diferencial. E todos esses diferenciais, eu acho que vai refletir no que a gente consegue vender. Porque realmente não é uma meta fácil, 20 mil reais em três semanas, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir com todos esses diferenciais. E outros diferenciais que eu queria comentar é... A gente vai, além de vender água sem gás, vamos vender água com gás também. Então, eu não acho que ia ter um diferencial assim. Mas eu queria comentar. E também a gente vai fazer um cartão de visita. Que, aliás, já tá feito. Tá chegando aqui em casa. Chega... Acho que chega sexta-feira. Nesse cartão de visita vai ter o meu número de WhatsApp e o número do Henrique de WhatsApp. Que o cara pode mandar uma mensagem. Já vai estar simples pra ele. Ele mandar a mensagem e falar... Pô, eu tô chegando aqui na praia, tô com mó sede. Eu tô no meio da praia aqui, tô com mó sede. Me vê duas garrafas d'água no kiosque 2. Perto do kiosque 2. Então, a gente já vai lá. A gente já vende pra esse cara. E também dá uma relação melhor com o cliente. que eu acho que a gente consegue também adicionar vendas nisso. Além disso, no cartão de visita, vai ter um QR Code pro link da série. Então, também pra gente conseguir puxar mais gente pra ver essa série. Então, acho que vai ser interessante. Se você tá vendendo água lá, falar pro cara... Pô, estamos fazendo... Documentando tudo isso no YouTube. Parabéns pra gente estar ganhando água. O cara pode estar no vídeo também, até. Isso vai ser bem legal, assim. É, então... Não, vai ser muito bacana. Eu acho que é um diferencial também. Esse atendimento especial via WhatsApp. Também tem as formas de pagamento. Então, a gente quer trabalhar com o máximo de formas possíveis de pagamento. Começando com dinheiro. E maquininha também, que aliás... Chegou a maquininha aqui. O Henrique nem viu pessoalmente, mas... É bem bonitinha. É bem bonitinha. Moderninha. E é minúscula, cara. Minúscula. Ó, a minha carteira aqui. Olha o tamanho dela. O tamanho da minha carteira, cara. Cara, é muito legal. E a gente tem duas maquininhas. Então, tem uma pra mim, uma pro Henrique. Passa débito, passa crédito. Tem taxas, mas a gente vai falar isso depois. E a gente estima que 40% dessas vendas vão ser feitas no cartão. Então, é muito essencial a maquininha, porque a gente vai faturar... 25 mil reais. É, 25 mil reais dá, acho que uns 10 mil reais. 10 mil reais. É isso, na maquininha, exatamente. E além disso, os extras ali que a gente pôs, que vai ser o Pix, que lança dia 16 de novembro agora, que vai ser muito importante também. Porque, assim, é uma coisa nova, vamos usar já, é muito prático. Então, nesse sentido, vai ser bem legal. E fora isso, também tem o Interpeg, que é do Banco Inter, que é como se fosse... É, é por QR Code também. E isso, então, é muito prático. Você só põe o valor ali e, pela câmera mesmo, você já paga e faz a transferência ali mesmo. É, então, o Pix a gente não dá pra ter noção de quanto a gente vai conseguir vender com o Pix. Ele vai fazer sucesso, vai ter alguma venda por Pix. Mas eu acho que tem bastante propaganda sendo feita pelo Banco Central, pelos todos os bancos. Pelo menos, eu sou do Banco Inter e recebo todo dia cadastro-chave do Pix pra receber cashback, um negócio assim. Então, acho que tá sendo muito fomentado nesse Pix. E pode ser também um grande diferencial e a gente consiga vender mais. Junto com o Interpeg do Banco Inter, que eu acho que vai ter poucas possibilidades de venda. Mas tem bastante gente que é do Banco Inter. E acho que a gente consegue vender. E esses dois não têm a taxa muito menor, né? Aham. É, a taxa é quase zero, então. Assim, vai ser muito bom. É, então. A parte que eu queria comentar, realmente, pra você fazer, cara. Fazer acontecer. Você vai ver que é simples fazer isso. Vender água é muito simples, barato. E você não precisa vender água. Faça o que for, mas faça. Essa é o que eu quero passar com esse vídeo também. Então, quando você precisa pra começar a vender água. Bem, tem aqui o custo inicial. Você consegue ver na tela. Fiz uma média. Eu olhei na internet, junto com os preços que eu vi no supermercado. Caixa de isopor. Quarenta reais. Se eu compro uma vez. Dois fardos d'água. Ou seja, vinte e quatro garrafas de água. Quatorze reais as vinte e quatro garrafas. A gente olhou aí em Floripa. Era esse valor. Aqui em São Paulo, acho que não varia muito também. Se você for nos atacados. E buscar o melhor preço, né? E gelo também é vinte reais. Um saco de gelo. Porque você usa metade do saco. Eu acho que é vinte reais, metade do saco. Mais ou menos isso, sua média. Dá setenta e quatro reais. Quanto você consegue lucrar? Então, se você vender cada garrafa d'água a quatro reais. Em um dia você lucra oitenta e dois reais. Porque você vai vender noventa e seis reais em garrafa. E vai ter quatorze reais de custo do produto. Isso vai dar um lucro de oitenta e dois reais. Então, o que eu queria colocar aqui. Que eu acho que eu sempre comento nos vídeos, né? Vídeos de ação e tudo mais. É que se no PL. Que a gente calcula lá no Bradesco, por exemplo, há dez anos. Aqui, na verdade, é dois dias. Porque como a gente, no primeiro dia, já lucrou. Já passou o que pagou no outro dia. Só que a gente vai ter que gastar de novo. Mais trinta e quatro reais todos os dias. Para comprar o gelo e as garrafas. Então, você consegue. Em dois dias já está lucrando. E aí, a partir disso, só lucrar mais e mais e mais. E lógico, você pode vender mais de dois pardos por dia de água, entendeu? Mas isso é uma base simples. Que é bem fácil vender, eu acho. Vinte e quatro garrafas de água em um dia. E você vê que é simples. Você consegue, meu, fazer 82 reais por dia. Todos os dias. Isso é bem legal também. Porque, é, cara, são números. E isso mostra como é simples. Assim, é só você ter uma praia. Ter um dinheiro ali inicial muito baixo. E com isso, você vai gerando, gerando, gerando. E vira uma bola de neve. Bem legal. É, então, é bacana falar desse PL. Aliás, saiu um vídeo, faz tempo até. Eu e com o Henrique, vai estar aparecendo aqui, ó. Que a gente analisou empresas da carteira dele. Recomendo que você assista depois desse vídeo. Mas, a gente comenta bastante sobre o PL, que é tudo de 10, 15, 30 anos. E aqui é de dois dias nesse negócio. É bem interessante comentar isso. E, meu, tem que fazer as coisas se vai acontecer. Aliás, até o Rick falou, que o Rick é a nossa inspiração, a gente vai falar mais dele depois. Que a crise não está no país. Está em você. Se você não quer ganhar dinheiro vendendo água, a crise não está no país, cara. Você vai ficar reclamando lá que não está conseguindo ganhar dinheiro, todas essas coisas. Mas, se você não está disposto a fazer uns trabalhos mais ardos, mais difíceis, a crise não está no país. Está em você. Então, é mais ou menos isso que o Rick fala. A gente vai falar mais disso depois. Chegando para a parte principal do vídeo. Fala aí, Henrique. Nossa, a gente fez aí mais, assim, metas. Tudo é uma especulação. Porque, assim, quando você fala de business, você nunca sabe realmente o que está por vir. Então, como é muito importante planejar, a gente tem aqui mostrando o nosso planilha. Que ela é meio que uma progressão. Um gráfico, se for ver. Porque a gente vai vender menos na segunda. Que eu acho que faz sentido. E vai subindo até o final de semana, até o domingo. Que eu acho que a gente acredita que é o dia que mais vai vender. Então, se você for dar uma olhada. A gente vai começar um domingo. Então, a gente acha que vai vender já bem. Só que menos do que os próximos domingos. Porque vai ser o nosso primeiro dia. Então, de segunda. A primeira segunda, a gente pensa em vender. Colocamos aí que vamos vender 50 garrafas. E já no segundo domingo, né? Sem contar o primeiro. O primeiro domingo, então. A gente vai vender 200 águas. Que é o máximo que a gente vai vender num dia. A gente colocou aí. Então, você pode acompanhar aqui. Lá do esquerdo da tela. Todos os dias. E isso dá uma média de 126 garrafas. Está mostrando aí embaixo. Uma média de 126 garrafas por dia. É bastante, só que eu acho possível. É possível, é possível. E como você vê ali na parte de suposições. A gente viu aqui em Floripa os preços. E a média fica em 0,76. Por garrafinha de água de 500ml. Então, se a gente vender a R$4,50. Vai ter uma margem de R$3,74 por garrafinha. Que é uma margem muito boa. Aí tem essa taxa média do cartão. Que a gente viu entre débito e crédito. Vai ser 2,36%. Então, aí é só se fazer um vezes aí. 22 dias. Vão ser 2.770 águas cada. Que a gente vai vender. Vai dar um faturamento aí de R$12.500 quase. O lucro. Você tira o preço das águas, claro. Que vai dar R$2.364. E aí você tira a taxa do cartão. Que ainda dá R$10.000. Então, é um número muito bom ainda. Fica para três semanas. Ali, se você for ver. Tem o... Com os dois ali. Que só esses dois aí você faz. R$20.000. E ali tem as metas individuais. Como eu disse antes. Vai ser mais ou menos um turno na real mesmo. De oito horas por dia. Não é muita coisa. Vai ser uma média de 15 águas por hora. Que cada um vai vender. Então, vai dar uma água a cada quatro minutos. Que não é um negócio realizável, né? É um negócio alcançável. E a gente vai ter um lucro por hora de R$57. Então, é um número muito bom mesmo. Então, a questão de vender uma garrafa por quatro minutos. Eu acho que seria muito difícil se a gente vendesse uma por uma. Mas se você entra em uma barra que tem 10 pessoas. Você não vai vender uma garrafa. E essa vai ser também uma norma da empresa. Tentar socar a garrafa nas pessoas. Faz promoção. Faz graça. Mas vende três garrafas por uma. Tipo, se você vai em uma só. E aí, os caras compram 10 já. Então, você tem assim. 40 minutos para vender mais uma água, entendeu? Então, é um negócio que realmente é possível, né? É, eu acho que a gente dificilmente vai vendendo de uma em uma. Só para poucas pessoas. Só para se for pessoa individual. Ou que os caras estão duas pessoas só. Aí, vende pouca água mesmo. Agora, quando está em grupo. Ou em família. Quatro, cinco pessoas. Ela já vende duas garrafas pelo menos. Entendeu? E é algo que a gente vai realmente. E assim. Uma coisa que ajuda nisso já. Uma água. A gente faz um preço. Aí, três águas. Faz um desconto. Cinco águas. Mais um desconto. Então, você meio que vende mais água com isso, né? Porque você incentiva o cliente a comprar mais águas. Com certeza. E agora, falando da série do canal. Que é 20 mil reais em três semanas. Isso é insano, hein? Vamos ter vídeos todos os dias, então. A gente vai ficar vendendo água 22 dias, né? De domingo a domingo. Então, já são 22 vídeos. Mais um balanço final. Então, um DRE. Eu sempre analiso o DRE aqui de empresa. De Bradesco. De WEG. E dessa vez, a gente vai analisar o Henrique. A da nossa empresa, cara. Então, a gente vai fazer um vídeo mostrando realmente como faz um DRE. Você está falando que a gente vai mostrar como a gente fez. E mostrando realmente quanto sobrou no final pra gente. Que é o que o DRE mostra o lucro líquido, né? E qual vai ser o modelo de vídeo diário? Que eu queria comentar com vocês. A gente vai acordar, então. Lá pelas seis da manhã, né? Contar um pouco da meta do dia. Porque a gente tem que acordar antes. Tomar café. Se preparar tudo. Pegar os gelos e tudo mais. Fazer stories no Instagram o dia inteiro. Então, meu. Você tem que seguir o jovem estagiário no Instagram. Que vai ter stories meus. Do Henrique também. Pra você não perder nada. Que vai ser muito da hora. Vai ter também no horário de almoço. Então, a gente vai contar um pouco de como a gente está em relação às metas. Se já passamos 50%. Se vendemos poucas garrafas. Muitas. Se vamos estourar a meta hoje. Como vai ser. Fazer também takes durante os dias. Então, vai aparecer no vídeo. A gente vem dentro na praia. De manhã. De tarde. E no final do dia, a gente vai falar se a gente conseguiu cumprir as metas. Dar o balanço de como foi. Os desafios. Se a gente teve uma dificuldade. Como foi. Se a gente sentiu dor. Da nossa experiência mesmo. Bom, é isso. Vai ser muito legal mesmo. Eu estou muito ansioso. A gente vai, assim. Vai ter, assim. No vídeo vai ser mesmo compilado. Porque eu mesmo vou estar ali com. Ali na câmera. O dia todo. O Vinícius também. Então, vai ser um negócio bem legal. Vocês vão ver mesmo. O dia a dia. Assim. A cada momento. Lá na praia mesmo. Vai ser bem legal essa parte. E agora falando da nossa inspiração. Que é o Rick Chester. Eu já fiz também um vídeo. Vai estar aqui aparecendo. falando sobre o livro dele. Que é o Pega a Visão. Que foi de onde surgiu essa ideia da água brava. Meu, o objetivo. Como ele sempre falava lá. Era incentivar as pessoas. Elas precisam fazer coisas, cara. Você não pode ficar se vitimizando. Você estava falando de coitadismo e tudo mais. Porque dá pra fazer. Ele realmente veio de muito de baixo. Ele realmente precisava vender água pra se sustentar. E ele mostrou que é possível fazer isso. E ele fazia. Ele dava palestra na areia. Mostrando pras pessoas como vender. Como calcular o salário. Que os ambulantes não entendiam como fazer isso. E ele ia lá. Passava. Depois de vender água. Ele ainda ficava ensinando as pessoas. Então, é realmente uma pessoa diferente. Merece todo o sucesso que ele tem hoje. E eu queria muito que esse vídeo chegasse a ele. De alguma forma. Vai ser emocionante, realmente. Fico até bobo aqui. Se ele disse esse vídeo. Porque realmente é inspiração. Então, ajude a gente. Compartilha esse vídeo muito. É realmente isso que eu te peço. Pra chegar nele. É, não. Vai ser insano. Vai ter outros vídeos. Eu vou tentar entrar em contato com ele. Com certeza. Vou fazer também algumas campanhas no Insta. Pra gente tentar chamar a atenção dele de alguma forma. Porque acho que o meu propósito é similar ao dele. De certa forma. Eu me inspiro nele também. Com o canal. Que é pra fazer. Principalmente os jovens. Serem pra cima. Sair da zona de conforto. Tudo que eu já falo. Sempre aqui. E por fim. Agradecer. Vocês. Obrigado por ver esse vídeo até o final. E se você chegou aqui. Se inscreva no canal. Compartilhe. Por favor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso que a gente pede bastante. E saiba que essa série vai começar dia 30. De dezembro. De novembro. Sabe que essa série. É. Tá errado aqui. Sabe que essa série vai começar dia 30 do 11. Ou seja, dia 30 de novembro. E é isso. É isso. Tô muito feliz. Tô muito ansioso desde já. Eu vi a gente já tá planejando isso aí. Faz o que? Uns dois meses já. Então. É um negócio assim. Que com certeza a gente vai levar muito a série. E é um desafio, né? O que o Vinícius disse. Vai ser um desafio. Vai ser três semanas de intensivo, né? Então. Vai ser bem legal. Vamos ver como o mundo que vai dar essa aí. Vamos pra cima. E pra você. Fica de mensagem. Vá pra cima também. Faça acontecer. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.